E fala galera, eu sou o Dash e bora lá para mais uma Long Play jogando até zerar E hoje trazendo aí The Bugs Bunny Craze Castle Galera, esse game aí é do Nintendinho do NES E eu já zerei aí outros jogos do Pernalonga e também do Nintendinho outro The Bugs Bunny Birthday Bowery que eu já zerei também, tá aí na descrição o link E agora vamos para mais um, esse game aí galera, ele foi lançado aí em 1989 Olha o enredo, Ronnie Bunny foi sequestrado por Willy e Coyote Yosemite Sun, Dave Duke e Sirius Vester Os bugs devem percorrer 60 níveis, 80 na versão Game Boy, para salvá-la Para passar de cada nível, os insetos devem coletar todas as 8 cenouras em cada nível Então, bora lá galera, para essa jogadinha, essa aventura aí, 60 níveis Então, eu vou com tudo, bora lá Stage 1 Quem disse que a gente tem que coletar todas as cenouras, né? Ah, e tem essas portazinhas, né? Que a gente vai entrando E eles entram também nas portazinhas, né? Isso Aqui pega também E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, você aperta para baixo para descer. Stage 2. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Está na barra limpa. Quando ele não acerta, ele volta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boi! 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 Boost! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 4 Aperta, aperta A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Oh, muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau Tchau, tchau 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 E não vai nada assim, viu? Tchau 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 Tchau